Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos descendo aqui em Londres Aterrissando Está aterrissando 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 Que estão estabelecidos Dei Vamos lá. É isso aí, chegamos aqui em Londres. E vamos pegar um trem ou um ônibus aqui dentro do aeroporto e para ir na nossa plataforma para embarcar pelo Japão. E aí E aí E aí